bom primeiro falando de algo fora do jogo certo tá o sistema brasileiro de televisão você não fala sbt você fala sbt então b o h entretanto vocês podem falar mas não tem nada a ver a televisão com o jogo uma coisa não tem nada a ver com a outra então eu provo pra você isso aqui é um i h ou um i é uma ih então isso aqui é o u ou é o u h aqui é um z ou é uma sd aí eu pergunto hoje é fb então porque que a boots of haste é bo se tudo é letra por letra você está certo cara eu não tenho como te contrariar daqui pra frente na minha vida é boh porque se eu chamar ela de boa eu vou ter que chamar isso aqui de isso aqui de u é isso cara é isso a gente vem pro rei dos coins acesse agora link na descrição tibia blackjack está realizando um sorteio grátis de um golden helmet para participar é muito simples o único requisito é ter nível 4 no site do tibia blackjack se cadastra o meu link abaixo então corre lá não perca tempo tibia blackjack após seus coins ganhe muito dinheiro tema de blackjack roleta quest game high low sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente tudo 100% seguro acesse agora link na descrição kingdom swaps o novo alternativo nft tibia server com sistema play to earn jogue e ganhe podendo fazer até 180 reais em uma única desert quest consiga suas nfts através de quests e desafios exclusivos podendo comprar e vender elas no marketplace que nele você consegue comprar vários itens para o andamento do seu personagem incluindo vários outfites e decorações para sua house no kingdom swap você também começa em rookgaard trabalhando com o genuíno mapa do 7.4 crie sua conta agora com o link na descrição e venha ganhar dinheiro e nfts exclusivas jogando tibia e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano, eu tava de Ultamo Alguém clipa aí? Meu Ultamo nem saiu, cara Na moral, alguém clipa isso Bugou o Ultamo, alguém clipa Na moral, velho Que bocada foi essa, velho Eu tava de Ultamo, cara Como ele bateu diretamente na vida? Não sei Ah, morri, mano Ah 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 Eu pulei Nossa Pulei, pulei Esqueci Pulei as duas Pulei, pulei Minha moça, nossa moça Confira o seu potencial, amigo Não dá loxo, não dá loxo Mano, ai Ai, meu Deus, ele deu loxo Tomei, 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 tomei Tomei rápido, tomei rápido Bate a outra, bate a outra Vem rápido, bem rápido loxo, rodinho Vem, vem, vem Tem que me dar seio, tem que me dar seio, Linux Tem que me dar seio Tô de horrores, rapaziada Tomou, pegou os bichos aí? Tá mal e piada Ai, tomei, sai, 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 sai Morra, joguei o fim do vídeo Três food Ia começar a hunt, lendo dois pra cá Rapaziada Mano, mas vou É, mano, tinha que ter puxado Ou quando é assim, vocês tem que puxar os bichos Sua, rapaziada, meu Deus do céu Ai, mate, salão Eu não entendi o que ele balou Eu não entendi o que ele balou Ai, 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 morri, 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 morri Passa pra cima, passa pra cima Não, mas não sai da tela não, véi Ah, pô, vocês são tão troll, véi Não sai da tela não, mano Mano, morreu Por que você é da tela, véi, não sei isso Aí Amassado, parceiro. Amassado. Nossa, matou o cara, velho. Aí, o Zip, tá vendo? De novo morri por você, velho. Eu já cheguei no finalzinho, mano. Ah, eu nunca sei andar aqui, velho. 600, 600. Fala, linda. Mata, cidadão! Nossa, que isso, velho. Que isso? Que isso, cara? Gente, é um K-Night 600. Ô, Jojo! Tava com o fone na cabeça. Não, graças a Deus. Imagina se tivesse no pescoço. O último caso de história de fone dele não dá, não, velho. Cara, acho que eu tô... Nossa, pode dar um E aqui, Vili, passa a porra. Nossa, ô, fone invertido. Vai tomar no cubo aí, Beto, mongolo aí. Olha pra onde tá batendo. Ele foi, cara. Me matou, meu. Ô, tô assado também, viu? Eu bati lá, F2 a vez nesse bote. Caralho, não morreu. Caralho! Caralho! Olha só, Zóio! Olha só! Puta que pariu! Não foi bag não, tá? Não foi bag não. Mano, eu peguei escova, bicho e espectral, roxo. Os dois. Caralho! Espectral de sangue sempre. Espectral de sangue sempre, pô. Olha só! toca mortes toca mortes joga tô corriguinho e morriu viu velho no último turno meu deus Oferenda 10 barra 10 gritaram aqui Eu dropei Toga Mortis Pra compensar a oferenda que meu líder deu Olha lá no Profit Graça dividido Música 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 Música